Essa é a Avenida Estrada das Lágrimas, localizada na região sudeste da cidade de São Paulo. Ela começa no bairro do Ipiranga, na Avenida Juntas Provisórias. Passa pelos bairros de Heliópolis, Sacomã, São João Clímaco, Jardim Patente e Vila Arapuá e continua pelo município de São Caetano do Sul até a Avenida Rua de Ramos, em São Bernardo do Campo. É importante destacar que ao chegar em São Caetano do Sul, a numeração da avenida começa a ser contabilizada novamente. Ou seja, apesar de ter o mesmo nome e ser uma continuação da Estrada das Lágrimas de São Paulo, ela se torna outra avenida. A avenida da cidade de São Paulo tem cerca de 4,2 km, já a de São Caetano do Sul tem pouco mais de 2 km. Somando as duas avenidas juntas, possuem mais de 6 km de extensão. Ambas possuem mão dupla. Agora vamos à origem do nome Estrada das Lágrimas. A responsável pelo nome da avenida é uma Senhora Árvore. Trata-se da figueira mais antiga do Brasil. E segundo alguns historiadores, é provavelmente a árvore mais antiga da cidade de São Paulo. Localizada na altura do número 500 da avenida, a Nossa Ciã, como não poderia deixar de ser, sob as suas sombras, testemunhou a história acontecendo. No passado, a Estrada das Lágrimas fazia parte do antigo caminho de Santos. Segundo historiadores, até mesmo os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, entre as idas e vindas de Santos, chegaram a descansar e pegar uma sombrinha sob nossa querida figueira. Inclusive no fatídico dia 7 de setembro de 1822, pouco antes do famoso grito da independência. A famosa árvore passou a ser conhecida como Figueira das Lágrimas, durante o período da Guerra do Paraguai, já que muitos dos combatentes que iam servir na guerra, se despediam de seus familiares bem ali, perante a figueira. E como toda boa despedida, o que não faltava eram lágrimas, muitas lágrimas. Como naquela época esta região ficava na saída da cidade, a figueira acabou se tornando um ponto de partida de muitas pessoas. Seja dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que ao término do curso se despediam por ali, com lágrimas nos olhos, e seguiam cada um com o seu caminho. Seja dos pracinhas, soldados da Força Expedicionária Brasileira que serviram na Segunda Guerra Mundial, e não conseguiam evitar as lágrimas daqueles que ficavam, e nem as suas próprias lágrimas ao partir. E foi assim, que nossa árvore acabou se tornando a Figueira das Lágrimas, e batizando a nossa avenida. Durante um bom tempo, ela esteve dentro do terreno que pertencia à família Sacomã, que dá nome ao bairro, cuja história nós já contamos por aqui no canal. Mas a família Sacomã acabou doando essa área para a prefeitura, que já é responsável pela conservação há mais de 100 anos. Hoje em dia, nossa querida velhinha é tombada pelo patrimônio histórico da cidade, com o título de ser a moradora mais antiga do bairro, já que está por ali desde quando tudo era só mato. Ela chegou a ser citada no livro Peregrinação pela Província de São Paulo, lançado em 1860 pelo escritor português naturalizado brasileiro Augusto Emílio Zaloar. No trecho do livro que ele fala sobre os caminhos que ligavam São Paulo a Santos, depois de citar outros locais, ele escreve, abre aspas, Pouco mais adiante de Ipiranga, encontra-se uma belíssima Figueira Brava, cujos galhos, basejando em sanefas de verdura, formam um docel em toda a largura da estrada. É este o sítio das despedidas saudosas, a que vem abraçar-se e jurar eterna amizade àqueles que se separam, para em opostas direções da estrada seguirem depois. Em 1926, foi homenageada com uma tela do pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva. Deu nome ao lugar, ganhou uma placa de bronze que acabou sendo furtada, ganhou uma segunda placa. Essa ainda está por lá, juntamente com o poema de autoria do poeta, historiador e parlamentar Eugênio Egas, abre aspas, E aí, o que achou do vídeo? Se gostou, curta e compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Até breve!